O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Tem as novidades do mundo automotivo, tem notícias e, claro, tem a sua companhia, que é o mais importante. É o Zoom Motor chegando. Acabaram as férias. Para alguns, né? Tem muita gente ainda na boa. Mas o Zoom Motor continua a todo vapor. E para começar, nós vamos falar sobre lançamento, ok? A Volkswagen mostrou na Consumers Electronics Show, em Las Vegas, o novo conceito Bud-A, que pode dar origem a uma nova perua para a linha da marca prevista para ser lançada nos Estados Unidos em meados de 2017. O modelo traz visual moderno, alta tecnologia embarcada e motorização elétrica. O novo Bud-A Concept ostenta uma enorme grade na dianteira, faróis de LED, portas traseiras corrediças, lanternas traseiras diferenciadas com o formato que invade a coluna C. E o aerofólio e rodas de 21 polegadas. De acordo com a marca, a nova arquitetura foi projetada para acomodar grandes conjuntos de bateria e componentes de acionamento elétrico, sem afetar o espaço e a dinâmica do veículo. A cobrança do imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, já começou a ser cobrado esse mês. Está mais salgado, né? O pagamento é obrigatório e a alíquota varia de acordo conforme o modelo do veículo. O desconto para o pagamento integral do IPVA será de 3%. Para fazer o pagamento do IPVA, é necessário imprimir a guia no site do Banco Bradesco, que está disponível desde o dia 13 de janeiro. O pagamento poderá ser realizado em qualquer agência bancária ou pelos serviços de internet banking e de teleatendimento do Sistema Bancário Nacional. Se você ainda não sabe quando será o vencimento do IPVA do seu carro, entre no Facebook, lá no Zoom Motor tem tudo, tá? Lá você vai encontrar a tabela com os vencimentos. Intervalo rapidinho e voltamos já. Pode espalhar aos quatro cantos. Friburgo tem um novo restaurante. Aqui se come com os olhos, com a mente, o aroma e o paladar. Dos quatro cantos do mundo, trouxemos receitas, técnicas e conceitos. E escolhemos o melhor lugar do mundo. O Nova Friburgo Country Club para nos abrigar. Se você não é sócio, não há problema. O restaurante é para todos. Pode espalhar aos quatro cantos. A Escola Superior de Gastronomia da Universidade Cândido Mendes divide tudo o que aprendeu com você. Quatro Cantos Restaurante. Onde os sabores do Oriente e Ocidente se encontram. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Valorizamos a vida desde o início. E nos últimos 20 anos, fizemos muitos amigos. Dentro e fora da empresa. Criamos o SAF Assistencial, o SAF Plus, o Clube de Descontos, o Memorial e agora o SAF Pet. Sempre com um único objetivo. Apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes. Graças a sua confiança, estamos comemorando 20 anos de vida. SAF, o seu amigo de todas as horas. Mercedes-Benz lança a nova geração do Classe E. A Mercedes apresentou oficialmente no dia 11 de janeiro, em Detroit, nos Estados Unidos, a décima geração do sedã de luxo Classe E. O modelo estreia com equipamentos de série exclusivos, como o sistema de direção semi-autônoma, que atua até, incríveis, 210 km por hora. Na cabine, o motorista pode selecionar 64 cores diferentes para iluminação de LED, podendo escolher ainda, por exemplo, padrões distintos para o console central, porta-objetos e para a área dos pés dos passageiros. Além de novos motores, o novo Classe E estreia uma transmissão automática de nove marchas e a opção do sistema de suspensão a ar com firmeza ajustável. Já na relação de itens tecnológicos, esta nova geração traz o Drive Pilot, desenvolvido para o uso em estradas e que permite aos sistemas do veículo controlar o deslocamento em rodovias sem a intervenção do motorista. Vamos a um rápido intervalo, não saia daí não! Preço bom só no Varejão da Construção, sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Vaz acoplado, R$ 218,90. Caixa d'água 1.000 litros por apenas R$ 264,90. Churrasqueira completa a partir de R$ 599,00. Tubo 100mm por apenas R$ 49,90. O Varejão tem a maior variedade de pisos da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento, entrega rápida em toda a região. Varejão da Construção. Preço bom! Eu estou aqui com o Gabriel Ruiz, que é diretor da Predial Primos e vai contar para a gente quais são as últimas novidades que a Engie Primos e a Predial Primos tem a nos oferecer. E agora aqui no Parque Santa Elisa. Exatamente, Mariana. Esse é o Vendas de Bilbao, que a obra já está em fase final e é entregue nos próximos meses. São apartamentos de dois e três quartos, que variam entre 60 e 90 metros quadrados. As coberturas possuem duas suítes. Além disso, sala, banheiro social, cozinha, área de serviço, podendo chegar até duas vagas de garagem. E a localização? Em termos de localização, Mariana, excepcional. Nós estamos falando do Parque Santa Elisa, em frente ao Antigo Lago, ou seja, no melhor lugar do Parque Santa Elisa. Então, muito perto do centro da cidade. Você pode acessar o bairro tanto pelo Catarsone quanto pelas Browns e está muito perto de tudo. Pois é, né, Gabriel? E o sucesso foi tanto que vocês já estão vendendo as últimas unidades desse empreendimento e ainda lançando mais um, também aqui no Parque Santa Elisa. Isso mesmo. É o Vendas de Pamplona, também em frente ao Antigo Lago. Então, para você que quer adquirir o imóvel na planta, ir pagando durante a obra, né, as prestações, com certeza é uma ótima opção. E para a gente que quer adquirir esses apartamentos? Então, nos procure na Predial Primos, nosso apartamento de vendas, vai ter um prazer enorme em atendê-lo. Ou entre em contato pelo telefone ou acesse o nosso site. Venha conhecer essa oportunidade. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play, se o seu dispositivo for Android, ou na App Store, se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Carros da Volvo podem ser controlados via comando de voz. Volvo e Microsoft se uniram para desenvolver um software capaz de controlar a distância via comando de voz, as funções e sistemas do veículo. Utilizando a pulseira Microsoft Band 2, o motorista pode solicitar desde a inclusão de endereço no sistema de navegação, até o acionamento do ar-condicionado e do motor. De acordo com o fabricante, a função estará disponível até o fim do primeiro semestre nos veículos equipados com o sistema Volvo On Call. Sempre falamos que com o seguro a gente sempre fica mais tranquilo. Vamos falar agora sobre seguro com a MasterSeg? Mais uma vez, nós estamos aqui com o Marquinhos, que vem sempre dar boas dicas sobre seguro, né? Lembrando que seguro é com a MasterSeg. Marquinhos está lá com toda a sua equipe, sempre esperando por você e prestando a melhor assessoria possível. Mas uma coisa muito importante no seguro é o seguro também, né? O seguro contra terceiros. Como é que é o seguro contra terceiros, basicamente? É, isso é uma cobertura que pode ser contratada, né? Ou não, mas a gente sempre orienta para que o cliente faça. E é uma garantia, né? É um respaldo para o segurado com relação a problemas aí de colisão em cargos de terceiros, né? Em atropelamento, né? Danos materiais, danos corporais, qualquer que sejam os danos, né? E é muito importante que hoje, né, a gente vai vendo aí ocorrência demais, né? Ocorrências, no caso, em profusão, gente que sai do local, da batida, esbarra no outro e acaba que fica a responsabilidade, né? É, a coisa está assustadora. É, o trânsito está muito intenso, né? A coisa está assustadora principalmente pela falta de... do causador assumir, né, o acidente. Sempre o causador ou não tem uma pólice, ou não tem uma garantia, ou não tem dinheiro para arcar com prejuízo. E se o segurado, né, não tivesse essa proteção, estaria prejudicado. Mas, assim, a gente sempre pede para que as pessoas procurem os escritórios, os corretores de seguros, né? Para procurar esse tipo de produto, realmente, buscar esse tipo de produto, porque é um produto tão barato que vale a pena você fazer. É isso que eu ia te perguntar. Torna muito mais caro o seguro contra terceiro ou, como você disse, é bastante razoável? Não, num conjunto de... Num conjunto de total de R$ 1.200, R$ 1.500, uma cobertura contra terceiros vai representar algo em torno de R$ 350, R$ 500, dependendo do veículo, né? Muito pouco, né? Porque se você der uma esbarrada num carro importado... Aliás, hoje, qualquer peça do carro, se você for pagar, né, qualquer colisão, o custo é bastante, muito mais alto que isso, né? É, em média, a gente percebe o seguinte, se você fizer uma cobertura de danos materiais na casa de R$ 100 mil, danos corporais também na casa de R$ 100 mil, contrate uma assistência 24 horas com pelo menos uns 300 ou 400 quilômetros, né? Isso vai sair no total alguma coisa em torno de R$ 500, R$ 500, estourando, sim, por alto R$ 600. Você que é um especialista em seguro lá com a MasterSeg. Recomendações, então. Seguro contra terceiro, fundamental? Fundamental seria o seguro total. Total. Quem não tem condição de fazer o seguro total, pelo menos busque este amparo contra terceiros, né, que se chama responsabilidade civil facultativa, para que, pelo menos, fique um pouco mais tranquilo, né? De repente, uma fatalidade aí, uma traseira de um carro importado, um carro de um maior valor, e a pessoa realmente pode ser indiciada, né, pode ser arrolada em algum processo, em alguma demanda judicial, e, às vezes, R$ 500 sai muito barato, né? É verdade. Fica muito mais caro, de repente, né, você não ter... Essa economia pode ser aí um custo muito alto no futuro, né? Pode ser, sem dúvida. Para montar a cesta, digamos assim, do seu seguro, né, escolher aí o melhor seguro dentro do seu perfil, procura a MasterSeg, que o Marquinho está lá, e você analisa, você com a sua equipe analisa, e dá a melhor instrução, dica, no caso, né, para fazer o melhor seguro. Da mesma forma que a gente tem uma cesta bem vasta de produtos para as coberturas compreensivas, que nós chamamos de seguros totais, também temos várias opções para seguros apenas de responsabilidade civil. Pode ser feito apenas? Pode ser feito apenas para responsabilidade civil. Ah, é? E é o que eu estou lhe falando, custa R$ 400, R$ 500, R$ 600, no máximo, dependendo do automóvel. Uhum. Beleza. A MasterSeg fica bem no centro da cidade, está com uma sede bonita, novinha, ali na Galeria Central, no Edifício Galeria Central. Isso, na Ernesto Brasília, número 14, sala 301. Telefone? 2522-4579. 2522-4579, procura o Marquinhos, a equipe do Marquinhos lá vai orientar você da melhor forma possível para você viver com muito mais tranquilidade, muito mais segurança, não é isso? Isso. MasterSeg, então, no próximo programa, sempre deixando boas dicas para a gente. Zoom Motor fica por aqui, lembrando que nós estamos com você no Facebook, lá é Zoom Motor, tá? Também no YouTube, estamos lá no YouTube. Contatos ainda pelo e-mail zoommotor, tudo junto, arroba gmail.com. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho